E aí pessoal, beleza? Dando continuidade, Jet Set Radio, até zerar diretamente do Dreamcast. Pessoal, já estamos liberados aqui para fazer todas as fases Rhino, que são essas que tem os revocerontes. Eu tô apontando para a tela como se a minha mão chegasse ao ponto de apontar para a tela de captura. Não dá, mas deixa eu fingir que eu sou idiota que eu tô apontando, beleza? Vamos lá. Essas telas Rhino, que são dos rinocerontes, eu já posso fazer e são essas telas que vão me levar para o final do jogo. Porém, essas outras telas, essa da latinha, essa aqui de baixo, essa aqui e essa aqui, elas são telas não obrigatórias, porém elas são muito legais e eu vou fazê-las também, tá bom? Vamos, inclusive, começar por elas, porque se eu for pelas telas do Rhino, daqui a pouco a gente faz sinal e não viu aquelas outras ali, tá bom? Vou começar por essas. São desafios bem legais. Tô com uma rinite chata, mano. Pensa numa rinite chata, velho. Rinite chata! Espero que eu tenha conseguido chegar no ponto de conseguir sincronizar melhor o áudio desses vídeos do Jet Set Radio. Vamos lá. A cidade inteira tem que ser pichada, inteira. Todos os pontos da cidade, entendeu? É muito difícil, porque o tempo realmente é pequeno para fazer isso tudo. Geralmente eu apanho, eu tenho que tentar uma, duas, três vezes. Vamos lá. 3, 2, 1, GO! Ó, em busca das latas. Cadê as latas? Lata, 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 lata. Lata, mano! As pichações verdes não são obrigatórias. Ui, lata! Já enchi, já enchi. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a sua obrigação, gente. Sua obrigação, sua obrigação. Já tem um aqui, ó. Se eu for fazer todas as pichações, sendo bem sério com vocês, é um tempo tão apertado que, tipo, não dá tempo. Tem que ser um cara que joga muito bem, que é muito bom de, tipo, catar os corrimões na hora certa e tal. E sendo bem sincero com vocês, eu não sou essa pessoa, não. Mais um aqui. Falta mais algum aqui, pessoal. Ixi, mano, o jogo não ia me fazer mais, não! Ixi, tiozão! Se eu descer aqui direto, eu vou pra aquela pracinha lá, que é onde o pessoal faz o Uau. Eita! É um mapa muito grande, e tem que ser feito em sua totalidade. É uma daquelas telas que a gente não é obrigado a fazer, porém, é absurdamente divertido fazer essas telas. Porque elas são telas de desafio mesmo, entendeu? Ó, dei a volta aqui, aparentemente tem pichação, sim, para fazer, mas é lá em cima. Para! Ó, ali já tem uma. Eita, calma, tiozão! Eu tô errando as pichações. Apenas porque eu tô nervoso mesmo. Ó, tem mais uma ali. Mano! Não tem lata aqui, não? Precisa de lata, tio. Não, eu não quero gastar lata aqui. Eu quero lata. Eu não quero gastar lata. Au, que porrada! Ah, caraca! Mano! Ali dá para entrar na linha de trem, tá, pessoal? Outros que vocês me perguntem, já estou avisando. Dá para entrar. Não me lembro se tem alguma pichação por lá. Vou deixar por último. Caso eu já tenha pichado todas as partes aqui da cidade, tiver perdidão sem ver onde tem outras, eu volto lá para procurar. Deixa eu encher de uma pichada de lata aqui. 20, beleza, vambora. Ah, tio passou a cá, tio passou a cá! Uh, no jeito! Uh, no jeito! Esse estilo cartunesco desse gráfico aqui, meu, sensacional, velho! Sensacional! Esse aqui, para mim, é... Esse jogo, para mim, é um jogo incrível em todas as partes que vocês puderem imaginar. É a primeira incrível. Tem uma pichação ali. Dali eu vejo se tem outra. Freia! Ó, aparentemente não tem mais nada. Vou catar a linha de trem. Freia! Ó, linha de trem. Feio aqui na frente. Ah, errei! Errei feio, errei rude. Mano, de novo? Não, eu vou apelar. Vou pelo outro caminho. Vou pelo outro caminho. Não vem me alopando não, jogo. Vou pela cidade. É bom que eu cato mais as três latinhas que está faltando aqui para completar a 20, ó. Ó, aqui dá, ó. Aqui embaixo, nas linhas de trem, geralmente também tem. Tá tombo feio que eu tomei ali, tiozão. Ó, já tinha uma muqueada aqui. Vocês viram, né? Escondidinha. O bom dessas pequenas aqui, porque elas não gastam muita lata, entendeu? Eu não... A última coisa que eu quero agora é gastar lata. Inclusive, tem mais lata aqui, é isso que eu vi. Eita, doido! O susto da bexiga que eu tomei! Mano, eu tomei um susto de verdade, velho! Tô errando muito! Vi que tem um ali na frente, vamos lá! Olha o tamanho dessa pichação, cara! Tem mais alguma pra cá? Não. O mapa não avisa mais, velho! Que maravilha, hein, mapa! Já que é pra ser difícil, né? Vou por aqui. ver se tem alguma coisa pra cá. Outra parte aqui da cidade. Vocês verem que o mapa é muito grande! É muito lugar pra pichar. Pouca lata. Eu não sei se vocês perceberam. Au! Que porrada! É uma espécie de... Tametek. Faltou lata! Caraca, velho! Faltou lata! Onde tem lata? Aqui tem lata! Aqui tem lata! Tem lata! Tem lata! Tem lata! Vamos nas lata! Vamos nas latas! mano você não deixa subir velho ó tava fazendo isso aqui não consegui terminar faltava uma latinha só cara aqui tem alguma coisa olha as latas escondidas aqui ó vocês viram isso ó tem pichação lá em cima por aqui que sobe ah não velho é mais difícil subir mano faltam 5 pichações hein pessoal 5 ah não ó já vim ali na frente é daquelas que é difícil de ter acesso agora foi bonito ó nice 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 nossa ahhh mano eu preciso falar pra vocês que eu estou nervoso não é pouco não é time muito nervoso é de ter essa bagaça tio se liga ai não cai não a perfeita a perfeita é issocm o que мел ou pode alvor a perfeita deixa ele olhar Que tenha bastante pichação para cá, se não me engano só faltam quatro. Já vi que tem um ali. Caminhão do Sodom do Street Fighter passou ali. Aqui é um teste de memória para ver se você está lembrando bem das fases do jogo. Eu vi que está ali pessoal, só vou pegar assim. Uou! Faltam quantas? Faltam três. Agora mostrou o mapa, agora mostrou o mapa. Os três estão onde eu estou. Oh, um está aqui. Só agora que você mostrou esse mapa tiozão? Sem errar, lindo! Onde tem os outros dois? Tem um que está do meu lado. Só que provavelmente do meu lado e em cima, né? Ó, tem um ali na frente. Ui! Toca! Ó, um está ali. De acordo com o jogo eu fui muito devagar, mas eu consegui fazer. O importante para mim é isso. Mais uma vez estamos na Hub. Finalizamos esse vídeo por aqui. E para o próximo vídeo a gente vai dar continuidade. Tem outros desafios tão legais quanto esses aqui, tá bom? Tchau, tchau seus lindos!